Olá, estreia nesse fim de semana o filme Meu Passado Me Condena, o meu não, mas o do humorista Fábio Porchat Um dos novos nomes do humor brasileiro No filme, ele está ao lado de outra humorista da nova geração, Mia Mello Eles levam seus nomes para o filme e a história é praticamente igual à da série da TV Eles se casam depois de só um mês de namoro e partem para um cruzeiro em lua de mel Mas o caso é que lá no navio, eles encontram seus respectivos ex-namorados Papéis aqui de Juliana Didoni e Alejandro Clavox E a partir daí, você já sabe, é aquele festival de piadinhas de duplo sentido Algumas com graça, outras sem Escuta aqui, garota, você não vai roubar o meu homem de mim É a estreia no cinema da diretora Júlia Rezende Que já era a diretora da série da TV Até a próxima! Vem cá, tem lancha para todo mundo ou é só para os ricos, tipo no Titanic? Fábio!